E uma outra coisa que eu queria abordar contigo, né, que a gente se fala muito ali no WhatsApp, né, e você sempre se mostra incomodado e você tem acesso a pessoas aí que a mídia não tem, que muitas vezes os lutadores não tem, até porque eles não podem falar, né, que são os juízes aí, que você tem uma relação próxima, como a gente pôde ver no Depois do Gong, ali você andando, todo mundo te conhece, todo tempo que você tá na casa, você é um cara muito bem quisto aí, e você conversa com esses caras, né, e você sempre fala, Marcelo, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da pontuação, né, do 10 a 8, do 10 a 9, e pô, com essa visão, por favor, traz pra gente como é que você vê a maneira de pontuação do UFC, do MMA hoje em dia, o que você acha que pode melhorar? Eu acho que, no caso do MMA, é um esporte que parou no tempo, no espaço, nós não estamos tentando evoluir com essas questões, então vamos lá. Agora, eu há pouco tempo, eu vi um vídeo do Sal da Mata, e até fiquei pouco amigo dele, gostei do vídeo dele, é um cara que, assim, fala comigo, me explica as coisas, sabe, que é uma raridade, porque você quer ver uma coisa que, que, que estranho, eles não são, a comissão não gosta que eles fazem vídeos, não gosta que eles comunicam essas coisas, não quer que eles falem nada, pô, isso é completamente errado, o lutador, o lutador, o treinador, o público, quer saber o que eles estão olhando, como é que eles estão marcando luta, né, que começou, o primeiro erro é ir, deveria ter, sim, os juízes e os árbitros, deveriam, sim, poder falar, poder explicar, isso seria sadio para o esporte, porque eu vou te falar, 90% dos treinadores e dos lutadores ainda não sabem o que que os juízes estão procurando, eu também não sabia até há pouco tempo, né, mas aí que tá esse critério que eu vou te explicar agora, também não tá sendo, não tá sendo respeitado, qual é o critério deles? O critério deles, eu, você, a gente sempre pensou, pô, artes marciais mistas, então, se é uma raspagem tem que valer ponto, se é um take down tem que valer ponto, se é um chute tem que valer ponto, se é um jab tem que valer ponto, tudo isso teria que valer ponto, controle, espaço octágono, certo? É assim que eu via, porque eu falei, artes marciais mistas, então, as regras de cada esporte deveriam contar, todos nós vemos assim, só que agora as comissões têm um outro critério, é o critério de contundência, tá? Então, um cara pode acertar 50 socos, mas o outro acerta 5, mas são mais contundentes e fazem mais danos, então, aqueles 5 valem mais que os 50, ou um cara pode ter acertado 5, 5 socos com contundência, mas o outro controlou ele no chão mais tempo, valem os 5, 5 socos por contundência, certo? Então, se olhar dessa forma, a Amanda queria ganhar uma luta, né? Ela controlou mais, ela pontuou bastante, só que a outra menina acertou os golpes mais duros, né? Beleza? Agora, então, tá bom, então, a gente, vamos partir da premissa de que se usou esse critério, que os golpes mais contundentes foi da adversária da Amanda, né? A Tchukagian, né? Mas vamos olhar outra luta, vamos olhar a norma do Mon contra a Bia Chiazan. Os golpes mais contundentes foram da norma, a Bia não fez nada, a única coisa que fez é agarrar e jogar contra o Cade. Fez nada, 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 né? Tudo foi norma, foi tudo norma. Mas chegou na hora de julgar a luta, julgar o controle, não a condenência da norma. São atletas minhas, tá? Então, vamos para uma luta que não foi meus atletas. Arlovski versus Chase... Germano. É, Germano, exatamente, tá? O Chase acertou vários golpes muito mais contundentes. Estragou o Arlovski todo, né? O Arlovski acertou alguns. Eu, na minha maneira de ver, a contagem, se tiver que ver de novo, eu acharia que a contagem foi mais ou menos equilibrada. Mas os golpes mais duros foram do Chase, só que deram a luta com o Arlovski. Então, o que está acontecendo? São dois pesos e duas medidas, né? Existe um suposto critério que não está sendo respeitado. É respeitado na luta, não é respeitado na outra. Então, aí eu vou falar além disso aí. Eu acho que, por exemplo, se você olhar o futebol americano, por exemplo, futebol americano. Todo ano, os times se juntam com os árbitros, todo mundo, eles fazem reuniões e tentam fazer mudanças. No MMA, nós não estamos fazendo isso. O pool de sabedoria, o maior pool de sabedoria do meio da luta são os treinadores. Quando foi que uma comissão atlética perguntou opinião de lutador ou de treinador? Porque eu saiba nunca, né? Então, existe uma série de modificações que poderiam ser feitas que iriam ajudar muito a ter... Eu acho que nunca vai ser perfeito, mas podia diminuir a margem de erro, né? Por exemplo, você podia... Uma coisa que já acontece hoje em dia, hoje em dia, nós estamos em 2022, nós temos uma série de ferramentas e de tecnologia que poderíamos usar. Poderíamos ter 20 pessoas contando soco e chute, 10 contando um, 10 contando o outro. Então, o juiz podia ter instantaneamente, round a round, a contagem de strike de cada um. Se ele vai julgar a contundência ou não, aí é questão subjetiva dele. Mas, pelo menos, ele saberia com aonde está a vantagem da contagem de pontos, né? Porque, numa luta que está muito movimentada, onde está tendo uma trocação muito franca, é humanamente impossível você conseguir entender quem foi que bateu mais e quem acertou mais. É impossível. E aí vem mais questões. Tem uma juíza lá, que fica lá, que eu olho para ela, ela fica piscando. Gente, ela não está enxergando o que está acontecendo ali, entendeu? Porque ela está julgando, mas o ruim disso, a gente ri, mas não é engraçado, porque está julgando a vida, a carreira dos outros. Ótimo! Então, é uma coisa bizarra de como as pessoas estão agarradas numa forma de pensar, numa forma de agir, sem se abrir, eles se fecharem um círculo apertado, não aceitam opinião de fora, eles não querem saber o que eu acho, o que você acha, o que os lutadores acham, né? Continuam fazendo as coisas do mesmo jeitinho que fazem e que se danem. Por exemplo, esses juízes, esses árbitros laterais, eu acho que o lutador deveria saber o que credencia ele para estar julgando a minha luta. Gente, se eu estou ali dentro, se eu estou no Ultimate, eu tenho anos e anos treinando jiu-jitsu, treino wrestling, treino boxeiro, eu sei o que me credencia para estar ali dentro. Agora, e o árbitro? O que credencia ele? Exatamente, Alex, eu acho que é uma questão nevrálgica aí, que é a experiência marcial de quem está ali. Pô, tem tantos ex-atletas, cara, que terminam a carreira, dedicam a vida a esse esporte e depois terminem aí o que eu vou fazer. Cara, esses caras tinham que ser reabsorvidos. Eu vejo Joio de Oliveira, lenda do Vale Tudo aí, porra, podia estar como hábito do UFC. Você vê um exemplo bom de que isso funciona? Vitor Shaolin Ribeiro já era um hábito diferenciado no jiu-jitsu. Você vê o Vitor Shaolin quando ele é muito usado pela Comissão Atlética de Nova York. Cara, o cara não erra. Você pega o Osíris Maia aqui, que é o nosso melhor. O cara praticamente não erra, cara. É disparado no mesmo nível de Herb e Dinda, esses caras todos que são juízes. A gente tem os melhores, cara. O Brasil hoje tem pelo menos 20% a 30% dos atletas do UFC. E você tem hoje, quem é o juiz brasileiro que é contratado? A gente tem o Guilherme Bravo, cara, que é o único cara que fez um livro sobre regras de MMA. Conhece o livro prefaciado pelo Big John McCarty. Conhece como ninguém, um excelente juiz. Na hora de pontuar ele, porra, ele é faixa preta de Muay Thai, é faixa preta de jiu-jitsu. Conhece o chão? Porra, então esses caras têm que ser usados. No Brasil hoje em dia a gente tem, porra, 30% dos esportes, a gente tem metade dos cinturões, a gente tem, porra, 30% dos atletas. E hoje em dia não tem um juiz brasileiro utilizado, a não ser que seja um evento no Brasil. Isso é uma barbaridade. Eu vou além disso. Não é só o juiz. É a sabedoria acumulada que os treinadores e os lutadores têm sobre o esporte que ninguém... Esses caras, esse pessoal da comissão atlética, o próprio Big John McCarty, eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas eles são muito arrogantes. Eles não querem escutar ninguém. Quando foi que chamaram o Rafael Cordeiro, o Marcos da Mata, o Conor, o Marcelo Ribas, o Anderson França, quando foi que eles chamaram esses caras para escutar a opinião deles? O Ryan Faber, porra, o... Tem um cara que assiste luta o dia inteiro, que sabe muito quando foi que a comissão atlética chamou um cara desse para dar uma opinião. Uma queda tem que ser valorizada, né, Alex? Eu concordo que sim, a contundência é importante para a evolução. Sim, a contundência é um critério importante sim, tá? Mas calma aí, cara. Poxa, se você dá um knockdown ali, aplica um knockdown, de repente o atleta até se desequilibrou, quer dizer, knockdown, grau 1 ali, que tem menos peso como knockdown, né? Não como knockdown, por exemplo, grau 5, que o cara implode no mesmo corpo e cai praticamente apagado. Poxa, você pega um knockdown, grau 1, como é que ele pode ter uma pontuação menor do que uma queda bem aplicada, que o cara já cai de guarda passada? É muito simples, porque ninguém está levando esse termo que você acabou de falar, grau 1, grau 5, eu nunca ouvi. Ninguém está usando. O livro do Bravo tem, em português e inglês, quer dizer, os caras nunca leram o livro do Bravo, por essa arrogância americana, né? Eles nem falam disso, eles deviam falar, cara, tem um juiz brasileiro, tem um cara muito sério, pô, tem um livro, a gente não tem nenhuma bibliografia, vamos usar essa bibliografia como um padrão para os nossos cursos? Não, é brasileiro, pô.